Eu não quero esse amigo Quero ter o teu chame Comprar, gente lançar Desviar das desventuras Enfeitar as criaturas Desse teu congão Ver o tempo pro seu canto E deitar nesse acalonto Pra te esperar Num sabor que se procura Mesmo quando a vida é dura O sonho mole de sonhar Ele é feito rapadura E é doce feito soco No bico do seu ameá Eu não quero esse apego Quero ter o teu chame Pra gente dançar Desviar das desventuras Enfeitar as criaturas Desse teu congão Ouvir o tempo pro seu canto E deitar nesse acalonto Pra te esperar Num sabor que se procura Mesmo quando a vida é dura O sonho é mole de sonhar Ele é feito rapadura E é doce feito soco Com o pico do sabiá Com o pico do sabiá Com o pico do sabiá O pico do sabiá Com o pico do sabiá Quero terception Total Legenda Adriana Zanotto Eu não quero esse apego, quero ter o teu chame pra já te dançar Oi, desviar das desventuras, enfeitar as criaturas desse teu congá O evento do seu canto, me deitar nesse acalanto pra te esperar No sabor que se procura, mesmo quando a vida é dura O sonho morre de sonhar, quando é feito o rapador E é doce feito o suco no pico do sal e ar O topei um dia de inverno e balancei o meu caderno Com tuos nunca dali, a fé e lágrima com as unhas de papel Esculpi o moço no céu com minhas lágrimas no ar Sem toda a terror que me cabe, eu compartilho com quem sabe Eu tenho toques de coração, me caio na estrada Com a vontade iluminada Pra essa hora toda lada Vim com toda a paixão Nunca plagiei E meio samba Nem fiz verso com o uamba Eu só quis movimentar Essa tauloteca Essa indústria discoteca Que dá ouro ao fácil de assimilar Sempre desconfia e dá certezas A força da correnteza pode ser contrariada Tal no mito grego Eu desafio o Deus o medo Peço assim o Deus o medo Quem vai pagar Roda a engrenagem A serpente Põe veneno na corrente Para nos alienar E a gente dança indiferente Nessa bolha Que nem sente Quem ela não faz rodar Então reina a balota Entendecida Entendecida Pelo mel da boa vida Que encabeça Que encabeça a discussão E que faz fulano Passar o pé No segundo que nem quer Saber do plano do patrão Eu nunca plagiei Inteiro samba Só fiz verso de muamba Para te contrariar Gira em falso Gira em falso esse velho disquete Que tá aqui na internet Pra você me criticar Fala mal, fala mal, vai, vai, falador Passa mal, passa mal, vai, vai, falador Vai, 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 e lembra, lembra Lembra, capital não tem país Eu preciso de um tempo só Já tá dando nó Na minha cabeça Eu preciso de um tempo só Mas por favor não me esqueça Sei que andei por aí Perdido em meus pensamentos Pesaroso por existir Falei com o céu Pentei ao vento Numa garrafa vazia Não achei a solução Foi numa curva fechada Eu peguei a contramão Mas saí por ali Porque ali também tava a resposta Aprendi saindo por ali Que para abrir tem que bater na porta Que para abrir tem que bater na porta E foram muitas as portas Aonde eu bati Mas tô em plena batata Do amor ainda não caí E foram muitas as portas Aonde eu bati Mas tô em plena batata Do amor ainda não caí E foi uma das portas Do amor ainda não caí Mas tô em plena batata E foi uma das portas E foi uma das portas Não dá pra abrir Não tem que bater 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 Eu preciso de um tempo só, já tá dando nó na minha cabeça Eu preciso de um tempo só, mas por favor não me esqueça Sei que andei por aí, perdido em meus pensamentos, pesaroso por existir Falei com o céu, perguntei ao vento, numa garrafa vazia Não achei a solução, foi numa curva fechada Eu peguei a contramão Mas saí por ali, porque ali também tava a resposta Aprendi saindo por ali Que para abrir tem que bater na porta Que para abrir tem que bater na porta E foram muitas as portas aonde eu bati Mas tô em pé na batalha do amor, ainda não caí E foram muitas as portas aonde eu bati Mas tô em pé na batalha do amor, ainda não caí Eu preciso de um tempo só, já tá dando nó E foram muitas as portas aonde eu bati Rego, vaza, flor, a sala inteira Espalho, amor, a minha maneira Pra tocar essa missão Mas o que adianta a vaidade Se essa tal felicidade quer soltar o coração Deixo ele soltinho no caminho Pra lamber até o espinho que tentou me perfurar Pois a liberdade, a imunidade é proteção Na divindade que vai nos iluminar Pra que chorar a vida Que escada sem parar O bom que adora Sentindo a da estrutura desabar Se ali do outro lado da trincheira Eu sou eu outra maneira de viver E de amar Se ali do outro lado da trincheira Eu sou eu outra maneira de viver E de amar Se ali do outro lado da trincheira Se ali do outro lado da trincheira Eu sou eu outra maneira de viver E de amar Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Quero saber E o que me dá E aí E aí Quero saber E aí 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 Evitar do passado, ele no tempo render Considerar o presente, quanticamente difícil de entender O orifício do planeta, em que o tempo escolhe Será que ele morre cada segundo, ou será eu? Será que ele morre todo segundo, ou será que sou eu? Será que ele morre cada segundo, ou será eu? Será que ele morre todo segundo, ou será que sou eu? Como voltar, eu já nem sei pra onde o tempo vai E eu vou na direção, no céu, do amor De toda cor, eu sei que vou voltar E duvidar da história, quero um releito da memória Reler o tempo reler, evitado o passado Reler o tempo reler, considerar o presente Quanticamente difícil de entender O orifício do planeta, em que o tempo escolhe Será que ele morre cada segundo, ou será eu? Será que ele morre todo segundo, será que sou eu? Será que ele morre cada segundo, ou será eu? Será que ele morre cada segundo, ou será que sou eu? É que ele morre cada segundo, ou será que sou eu? Será que ele morre todo, ou será que sou eu? Vá muito tempo amado Porque eu morre todo, ou será que sou eu? Vou plantar e semear no tempo Prove-se assim, de repente, rola de multiplicar Ou será que não dá? Apenas o clima Ou será que não dá? Obrigado.